Agora, edição extraordinária, Conexão Rádio Câmara. Interatividade, conectada com o mundo. Conexão Rádio Câmara. Rádio Câmara. O caso é que todos os canais de comunicação da Câmara, a TV aberta da Câmara, a TV via cabo da Câmara, os dispositivos das redes sociais da Câmara do Sorocaba e também a Rádio Câmara estejam irmanados para uma ação junto com a Escola do Legislativo, trazendo para a população pessoas que possam esclarecer esse momento. E nós estamos ao lado aqui do nosso querido doutor Sandro Dini, que veio falar um pouco com a população. Então, a partir de agora, você já pode participar junto com a gente. Vamos viabilizar hoje a nossa página no Facebook. Então, já estamos com a nossa página no Facebook, já estamos na TV Câmara. Ao vivo, viu, gente? Ao vivo nós estamos agora com essa iniciativa no ar. E você pode fazer a sua pergunta aqui pela Rádio Câmara. Quero saudar doutor Sandro, que encontrou na sua agenda esse momento para estar aqui conversando com a população. Mas antes, doutor Sandro, o senhor não comentou sobre isso, mas um passarinho me contou hoje de manhã que o senhor tem uma atividade particular no seu sacerdócio de médico e o senhor encerrou as atividades nesse âmbito particular para auxiliar na linha de frente aí nessa problemática do coronavírus. Como é que acontece essa situação? Explica um pouco para a gente. Então, eu tenho a ver esse convite para se agradecer a sua situação importante pelo momento. E agradeço a todos aí que estão nos ouvindo, nos vendo. E o que eu puder responder, eu realmente posso responder aqui para vocês. É verdade. Em relação ao consultório médico particular, antes mesmo da resolução do governo, do estado de São Paulo também, de orientar o fechamento dos consultórios eletivos, eu já tive essa preocupação em fechar o consultório eletivo, porque se trata de um consultório de gastroenterologia, cirurgia do operário digestivo, onde são pacientes não emergenciais, são pacientes eletivos, com consultas agendadas. E eu entendi que num momento como esse, o ideal seria deixar temporariamente esse atendimento para poder atender ou ajudar aí nas emergências de Sorocaba. Doutor Sandro, eu crio que nós vamos ter que, daqui a pouco nós vamos falar sobre a pandemia, nós vamos falar, inclusive o nosso Facebook está aberto. Agora são 3 horas e 15 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara também, numa iniciativa da Câmara de Sorocaba, para levar a população de Sorocaba a esclarecimento, orientação, tirar dúvidas, nesse momento importante, delicado. Eu quero perguntar para o senhor, doutor Sandro, que é justamente uma pessoa sensível da área de saúde, eu acho que nós vamos ter que, depois desse evento, nós vamos ter que reaprender muitas posturas enquanto sociedade, não? É, a tudo aquilo que a gente não aprendeu de uma maneira vagarosa, a gente está aprendendo isso de uma maneira forçada e exigente, né? Eu sempre digo, eu digo para todos que depois dessa pandemia de Covid, aliás, como toda pandemia que causa e que assusta no mundo, o mundo não será mais o mesmo. A gente está revendo aí conceitos, principalmente de higiene, né? De higienização. E eu também falo que essa postura de nós ficarmos isolados em casa também está retomando o nosso convívio do lar. Isso é muito importante. Então, o mundo não vai ser mais o mesmo. Eu também acredito que você já deve estar recebendo, assim como eu estou recebendo, aquelas centenas e milhares de mensagens do WhatsApp, de um alívio do planeta, os rios ficando mais limpos, a preservação do meio ambiente, o ar ficando mais limpo, o céu mais claro, realmente sem interferência do ser humano, né? Ele sendo obrigado a ficar mais dentro de casa. Isso realmente vai trazer uma nova evolução para o ser humano. Estamos no ar ao vivo pela Rádio Câmara, Redes Sociais e TV Câmara. Obrigado a você que está junto conosco. Agora, 15 horas e 17 minutos, estamos aqui com o doutor Sandro Dini. Quero aqui já dizer que o Renato Proença está nos acompanhando, o Diego Moreira, Paulo Roberto Júnior, da Rádio Bandi. Obrigado, Paulo. Também a Alessandra Markovig, que é, inclusive, a presidente da Associação dos Barganheiros de Sorocaba, que teve as suas atividades suspensas, e o Rodrigo Alcântara também está com a gente. O Renato Proença está dizendo aqui, boa tarde, Anderson e doutor Sandro. Grande Médico. Parabéns à Rádio Câmara pela excelente iniciativa de utilidade pública. Ótimo trabalho. Obrigado, Renato. É, Renato, eu já vou começar com o Renato. Renato é um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa de uma índole muito boa. Ele, esposa dele, a família dele. E, Renato, cuidado com você, que é esse grupo de risco, hein, rapaz? Fica em casa. Vamos aproveitar o Renato para justamente... É, exatamente. ...comentar com as pessoas que estão nos assistindo. Doutor Sandro, quais seriam, basicamente, os grupos de risco, pessoas com tratamento, com alguma doença crônica, que precisam ter um cuidado um pouco mais especial nesse momento? É, essa pandemia veio de uma maneira muito acelerada, abrupta, e apesar de muitos casos já relatados, já batemos hoje aí 300 mil casos, se não me engano, no mundo todo, mas, assim, as informações vão chegando, assim, de modo cavalário. O que a gente sabe até agora é que isso é fato. Outras coisas a gente talvez não saiba ainda nesse momento, mas pela velocidade que está acontecendo, mas pessoas acima de 60 anos, em especial acima dos 80 anos, os pacientes que têm algum problema de saúde prévio, tuberculose, uma asma, uma bronquite crônica, um DPOC, que a gente chama, as pessoas que são transplantadas do fígado, do rim, as pessoas que têm uma urgência, que são portadoras de insuficiência renal, que precisam fazer diálise, os hipertensos, os diabéticos. Essas comorbidades, essas doenças que eu citei, elas independem da faixa etária. Então, esses 60 anos para cima, isoladamente, sem nenhuma comorbidade, já é um fator de risco para comorbidades do coronavírus. Agora, nem qualquer faixa etária, qualquer uma dessas doenças que eu acabei de citar. Dr. Sandro, nós temos aqui muita gente nos acompanhando. Aqueles que tiverem perguntas para fazer para o Dr. Sandro, na medida do possível, a gente vai estar encaminhando aqui para o Dr. Sandro. Então, você pode se utilizar da nossa página no Face. É onde é a base, neste momento, para nós respondermos. O nosso presidente, Fernando Dini, está aqui, dizendo, parabenizando a todos, dizendo que o senhor é um ser humano diferenciado. Ah, imagina, senhor. É visão de... Alessandra Markovic, boa tarde, Anderson e Dr. Sandro Dini, excelente médico. Temos aqui o Daniel Policy, Mucken, Amanda Mendes, a nossa jornalista, que também vai estar aqui, na bancada da TV Câmara e da Rádio Câmara, para responder as perguntas dos ouvintes, as dúvidas sobre este momento que atravessa a população de Sorocaba, do Brasil e do mundo. Dr. Sandro, muita gente tem questionado essa questão do isolamento social. Por que é importante o isolamento social? O isolamento social, por uma questão muito simples, que é evitar a transmissibilidade do vírus. A gente sabe que o vírus tem uma patogenicidade, uma infectividade muito alta. Ele transmite para 2,5 a 3 pessoas. Ou seja, cada pessoa contaminada, ela pode infectar em média 2,5 a 3 pessoas. Vamos colocar 3 pessoas. Alguns outros vírus são mais patogênicos e têm uma virulência pouco maior. O sarampo, por exemplo, de cada pessoa que se infecta, ele infecta 7 a 8 pessoas. Mas, então, é isso que a gente pede. Como a gente tem um trânsito muito grande e a gente precisa evitar o contato com as pessoas, porque cada pessoa infecta outras 3, e temos aí uma faixa etária bastante elevada no Brasil, no área expressiva e as comorbidades também, e a gente não precisa causar um caos na saúde, né? Porque todo mundo infectado vai precisar do hospital, dos UTIs, e a gente sabe disso, qualquer um sabe disso, o próprio ministro de saúde, Mandetta, diz que a gente não tem suporte para tanta gente que está se espelhando na China ou na Itália. Então, gente, deixa eu, com o auxílio do Dr. Sandro, traduzir aqui para o popular, né, Dr. Sandro? Exato. O negócio é o seguinte, a contaminação vai acontecer, como qualquer outra gripe que possa acontecer. O problema é que a contaminação do corona, ela é muito rápida. Ela é rápida e elevada. Muito rápida, muito elevada. Então, imaginem um gráfico, vai dar um pico de atendimento grande, e daí muita gente vai precisar dos hospitais, e não é só no Brasil, não é só em Sorocaba, em lugar nenhum do mundo, há preparo. Estados Unidos. Exatamente. Há um preparo para receber toda essa demanda, né? É. Ah, eu acabei de... Você veja a situação, né? Se a gente está numa preocupação dessa, a gente recebeu uma informação hoje, confiável, realmente, que na faixa de Gaza, por exemplo, tem milhões de pessoas lá, e 15 respiradores. Olha a situação que eles estão. Só tem 15 respiradores na faixa de Gaza para atender. É um absurdo. É um absurdo. Então, permanecer em casa, a gente sabe que... Ah, mas eu tenho que ganhar o ganha-pão da família. A gente sabe dos problemas do trabalhador, daquele trabalhador, principalmente informal, que não trabalha, não recebe. Mas, na medida do possível, é importante que nós nos distanciamos da rua, nesse momento, para que não haja esse pico e para que a capacidade que nós temos possa atender a demanda. Deixa eu... Eu já não vejo a minha mãe, são uns 10, 15 dias já. É, eu também. Não estou vendo meu pai, porque eu tenho medo de... Exato. ...de estar levando para ele qualquer tipo de problema. Aqui, já temos perguntas aqui. Estamos ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara e também pelas redes sociais. Agora, 15 horas, 23 minutos, respondendo e sanando as suas dúvidas. Aproveita agora que nós temos uma autoridade médica aqui no estúdio, que é o doutor Sandro Dini, para responder as suas dúvidas. Aqui, doutor. A Alessandra está perguntando o seguinte. Uma dúvida sobre os produtos comprados em supermercados. Devem ser higienizados antes de serem guardados? É, e alguns produtos, realmente, ele deve passar um... Como disse o nosso ministro Mandetta, muito bem colocado, é que você não precisa passar álcool gel, tomar cuidado com o estoque de álcool gel em casa, inclusive por acidente doméstico. Uma água sanitária, realmente, você deve pegar um pano. Tudo aquilo que for entrar em casa, celular, chave, produtos de higiene mesmo, sacolas, pacotes de arroz, a gente deve passar um pano, deve higienizar, sim. Porque as pessoas que estão no supermercado, elas espirram, ainda há uma mania das pessoas espirrarem nas mãos e elas ficam escolhendo o saco de arroz, vendo validade, e isso pode contaminar. Pega no produto? Pega no produto, ele fica vários... O vírus, não se sabe direito ainda, com certeza, quanto fica, mas fica vários dias, aí pelo menos 3, 4, 5 dias, ele fica ainda no produto. Então, você pode pegar no produto, está contaminando, levando a mão na boca, levando para casa. Deve higienizar tudo que entra em casa. Tirar o sapato antes de chegar em casa é bom? Preferencialmente, sim. Para não só para agora, mas sempre. Em casa, eu deixo a minha esposa, já obriga a gente, né? Deixo um chinelinho pronto para isso daí. Isso, viu? Aquela esposa um pouco mais... Nossa! A minha esposa está sendo uma guardiã da saúde da minha família. Muito bem, temos mais aqui, parabéns, Soninha Paz, Sônia Paz, sabe tudo de história da cidade de Sorocaba, e do Brasil e do mundo. Parabéns pela iniciativa. Doutor Daniel Pólice também está com a gente, você nota 10, doutor. E a Amanda aqui, com relação, Amanda Mendes, nossa jornalista aqui, da Câmara de Sorocaba. Com relação ao isolamento, ainda há dúvidas sobre os exercícios ao ar livre. Qual a opinião do doutor Dini sobre esses exercícios? Por exemplo, todo mundo fala, olha, para você aumentar a imunidade, você precisa fazer exercício, mas sem sair de casa, eu posso sair de casa, posso fazer uma caminhada, posso fazer uma corrida, bike, como é que eu fico? Pois é, a gente não decretou ainda aquela quarentena que chega realmente a levar multa e ir para a prisão, para aquelas pessoas, obviamente, para aquelas pessoas que estão com uma suspeita, e devem se manter em isolamento, essas pessoas podem ser, inclusive, presas, se sair de casa. Isso é uma determinação do Sérgio Moro, em relação a isso daí. Agora, para todos os restos das pessoas, eu acredito que vocês, eu escutei hoje uma entrevista, de um especialista, dizendo que ainda você pode, se o parque estiver livre, tranquilo, você pode sair, fazer algum exercício, voltar rápido, tomando cuidado com o distanciamento de dois metros, entre as pessoas, tomando cuidado com a higienização dos aparelhos, que você for utilizar, levando álcool em gel, bom, aqueles cuidados que a gente já sabe, mas a gente já deve ir se acostumando com outros países, que já estão fazendo uma quarentena mais ferrenha, como na Argentina, na Itália, de você ficar em isolamento em casa mesmo, mesmo aqueles que não estão doentes. vão se acostumando. É, na Espanha, nós tivemos o cancelamento das corridas de rua, ninguém pode sair e correr na rua. É, então, aqui no Brasil ainda é permitido, para aqueles que ainda não estão sendo obrigados, por motivo de doença, suspeita de Covid, mas, isso logo, logo vai chegar. Estamos ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara, mídias sociais, você também pode participar, acesse nossa página no Facebook, mande a sua dúvida, para o Dr. Sandro Dini, aproveite essa oportunidade, agora são 15 horas e 27 minutos, a Patrícia, Dr. Sandro, está perguntando aqui, o senhor, Dr. Sandro Dini, o senhor acredita que Sorocaba está preparada para passar por essa pandemia? Se a gente for considerar, a Sorocaba, apesar de muitas críticas que a gente tem recebido, nós médicos sabemos isso daí, estamos na linha de frente, os enfermeiros, de todo mundo, motoristas, de ambulância e tudo, apesar das críticas que a gente tem recebido, o Sorocaba melhorou muito o sistema de saúde, mas, enfim, para esta pandemia que está vindo, se alguém me falar uma cidade que esteve preparada, eu tiro o meu chapéu, nem Sorocaba, nem Los Angeles, a Nova Iorque, principalmente agora, que está o epicentro da pandemia lá nos Estados Unidos, eles também não estão preparados, eles também têm algum problema de falta de kit, para fazer a detecção do Covid, é uma loucura isso daí, não dá para a gente falar que Sorocaba está preparada, se ao menos as cidades do primeiro mundo, cidades que a gente tem como super cidades de valorização econômica, nem elas estão preparadas, Nova Iorque não está, Itália não está, nenhum país, China não está com todo aquele dinheiro, construíram um hospital em 10 dias, nem eles tiveram, Sorocaba também não está, infelizmente não está, mas assim como o resto do mundo, não é porque Sorocaba é muito aquém, é que realmente a gente não está preparado com nenhuma pandemia, como a gente está vendo agora. Por isso que a gente tem que ficar fora da rua. Por isso que o bloqueio é muito importante. Aqui a Eliana, Eliana Giocondo, está dizendo aqui, a epidemia é muito rápida e o Ministério da Saúde lento, estamos com 98 casos suspeitos e nenhum positivo, mas também tem o problema aí do teste, né doutor? Exato, eu preciso como médico, eu preciso defender como faz 20 anos que eu sou médico, coloco aí mais seis de faculdade, faz 26 anos que eu sou com pacientes, eu preciso tirar meu chapéu, eu estou falando disso sem nenhum viés político, o nosso Ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, ele está dando um show, ele está realmente se colocando como um verdadeiro Ministro da Saúde, ele está realmente colocando em prática o que a gente precisa do Covid, o que a gente precisa saber do Covid. pegando as experiências dos países e está aplicando aqui no país. É claro que num país continental como o nosso, ele vai enfrentar dificuldade. Se a nossa prefeita Jaqueline já encontra, imagine só num ambiente como o Brasil, onde cada sistema de saúde é descentralizado, é complicado isso daí, tem que entender isso daí. Mas todos os médicos em geral, aqueles que têm uma qualificação médica, os profissionais de saúde, os enfermeiros, eles estão realmente parabenizando o Ministro da Saúde, ele está sendo muito bom mesmo. E qual foi a complementação da pergunta? Ele falou sobre o despreparo. Então, ela perguntou aqui que ela está com, que nós estamos com 98 casos suspeitos e nenhum positivo. Exato. O que acontece é o seguinte, é que os casos que a gente tem que, a gente tem que estar fazendo os testes, são muito selecionados, porque não há kit, nem aqui em Sorocaba, e nem em nenhum lugar do resto do mundo. Houve uma orientação do secretário-geral da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que você faça o teste em todo o mundo, como, por exemplo, no caso da Alemanha. Só que as condições lá da Alemanha são outras, o país é menor, eles conseguem fazer isso daí. Agora, os Estados Unidos também não conseguiu. Nós não temos casos positivos, porque naqueles que realmente suspeitamos de casos positivos, eles vieram negativos. Mas ninguém pode garantir que tem um coronavírus circulando entre a gente aqui, estamos aqui do lado de São Paulo, São Paulo é epicentro do Brasil. Assim, é muito pouco provável que não tenha um coronavírus circulando nos hospitais. É claro que tenha, só que confirmado não tem. Muito bem. A Aparecida Oliveira, doutor Sandro Diniz, está perguntando aqui, que eu gostaria de saber se depois que tudo passar, esse vírus vai continuar entre nós. Sim. Vai, sem dúvida. E daí? Ponto. É uma coisa bem com resposta curta. Já vi isso daí. Assim como o H1N1... Mas as coisas vão se normalizar, porque as pessoas vão criar anticorpos. Exatamente. Ele vai permanecer entre a gente, mas não nessa proporção, na proporção muito menor. E com certeza, pela gravidade da situação, a gravidade econômica e de saúde, inclusive, logo, logo, vai ser uma vacina. Eu não tenho dúvida disso. Logo, logo, vai ter uma vacina para isso. Muito bem. Estamos ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara, mídias sociais. Agora, 15 horas, 32 minutos. Temos a honra de receber aqui, doutor Sandro Dini, que está respondendo as perguntas, as dúvidas da população. É a sua oportunidade aqui, na página no Facebook, você pode fazer a sua pergunta. Roberto Carvajal, doutor Sandro, está parabenizando o senhor aqui, pelos esclarecimentos importantes. Doutor Sandro Dini, excelente pessoa e profissional. Parabéns para toda a família Dini, pelos serviços prestados para a cidade de Sorocá. Obrigado. A Eliana também complementa aqui, que os resultados demoram muito para sair. O senhor já explicou. Kelly Pierami está junto com a gente. E a Solange Leão faz uma pergunta aqui. Doutor, como os profissionais da saúde estão lidando com o equilíbrio emocional perante toda essa situação? E eu vou aqui, eu não sei se é fake news, mas dia desses, por isso que é importante a gente ficar em casa, não pode sair de casa, pelo menos aqueles que puderem permanecer têm que ficar em casa, porque dia desses nós ouvimos o relato de que alguns médicos na Itália estão muito estressados, porque não tem equipamento para entubar, para fazer ventilação. E daí eles precisam lá. Tem um equipamento e 15 precisando. Como é que vai fazer, doutor? Não serve quando perguntou isso para mim agora. Não sei como responder. Agora é realmente muito difícil. A nossa profissional de saúde, ele está submetido, existe um preparo psicológico um pouco maior do que a população em geral, porque a gente sempre, como a gente está na linha de frente, não estou falando de médico não, estou falando de profissional de saúde, seja do pessoal da enfermagem, técnico de enfermagem, ou aqueles que não são profissionais de saúde, mas que trabalham diretamente com o pessoal da limpeza, os garis, da higiene, etc. A gente já está acostumado com isso daí. A gente transporta e vira e mexe, transporta pacientes que têm doenças como tuberculose, etc. E a gente atende mesmo assim. É claro que há um terrorismo. Eu não tenho dúvida disso. Há um terrorismo pairando sobre o ar. E a gente não lida. E o problema maior que eu estou encontrando hoje nos grupos sociais, inclusive estou me desligando de vários grupos sociais, mas o problema maior não é tanto com as fake news. Que a gente consegue saber, por exemplo, falaram uma fake news aí, que na Rússia, se vocês podem reparar no mapa, que Rússia quase que não tem nenhum caso. É porque soltaram um leão na rua, soltaram leões na rua, e quem foi pego andando na rua, por acaso, o leão, é um absurdo. Tem explicação científica? Porque eu já me indaguei também sobre a situação da União Soviética da Rússia. Mas eu não sei como é feita a notificação deles. Eles podem estar subnotificando, ou não notificando, não sei como é o sistema deles. Mas é uma reação muito curiosa. Algumas fake news são muito óbvias de você detectar. Mas muito pior do que as fake news. É a velocidade das informações verídicas. Isso está sendo uma loucura. Cada hora está mudando o protocolo. A gente podia usar a máscara N95, por exemplo, por sete dias. Agora pode usar por 30 dias. E agora você tem que usar o capote impermeável, tem que descartar. A velocidade de informações verídicas, nesse mundo digitalizado que a gente está enfrentando, é muito, está descendo a gente mais tenso ainda, porque toda hora muda. Então, eu converso com... Eu tive uma reunião administrativa hoje sobre o Covid lá no UPH Oswaleste. Eu tinha conceitos de que outras pessoas trouxeram outros conceitos que acabou de sair. Então, é muito difícil manter a velocidade de informação, de notícias verídicas, realmente. É muito difícil. E agora, sobre o estresse e sobre a atenção, realmente está muito tenso. A gente tem que pensar nos profissionais de saúde, que vão ficar gripados, e transmitir para pacientes idosos. Tirar os profissionais de saúde idosos, acima de 60 anos com comorbidades, tem que tirar a linha de frente. O Mandetta, inclusive, está querendo antecipar a formatura dos médicos, são os mais jovens, que têm menos risco de óbito e comorbidades. Isso tudo tem que ser gerenciado. Sobre a atenção, a gente já está acostumado. Muito bem, Moscatelli Luana, está dando os parabéns para o senhor aqui, dizendo que o senhor é nota mil. Luizão Camargo com a gente. Bruno Henrique, também doutor Sandro Dini, parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso presidente, Fernando Dini. É verdade que ele fechou o consultório particular para integrar a linha de frente no combate à pandemia? O que levou a fazer isso? É, é verdade, sim. Eu fechei meu consultório particular, é claro que tem, assim como todos, a gente tem uma diminuição da renda, mas paciência, isso aí vai passar, eu estou num barco como todo mundo, procurando ajudar, eu realmente fechei meu consultório, e o que levou a fazer isso é o instinto de ser médico, eu queria ajudar. Então, a gente tem que correr para o lado que mais está pendendo, que mais está nefrálgico, mas a gente tem que correr, tem que ajudar, não tem como. Claro que eu tomo cuidado com a minha família, com a segurança da minha família, eu não vejo minha mãe, eu tenho todo um protocolo para entrar em casa, tenho todo um protocolo para poder entrar em casa e deixar minha família livre de doença. Muito bem, estamos no ar ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara, atenção você que está nos acompanhando aí pela TV Câmara, as perguntas podem ser encaminhadas na página no Face da Câmara do Sorocaba, você que tem alguma dúvida, aproveita a oportunidade, doutor Sandro aqui junto com a gente, o Paulo Vitor, agora são 3 horas 37 minutos, Paulo Vitor, doutor, quem teve o Covid-19 e sarou, continua transmitindo aos demais? Não, não continua, teve um caso muito interessante, que deu muito ânimo, uma senhora na Itália, de 95 anos de idade, ela se curou do Covid, e inclusive todos os profissionais de saúde quiseram fazer uma selfie com ela, e estava todo mundo junto com ela, então isso mostra, essa foto representa que quem cura do Covid realmente não transmite mais ele. Muito bem, Bruno Paca, dizendo aqui, nessas horas, pessoas de bem mostram a prioridade, no amor e não no valor, referindo-se à situação aí do senhor, estar integrando as equipes que estão à frente deste combate ao coronavírus, coronavírus, parabéns Dini, trabalho por Sorocaba, Wesley, Delfino, Ricardo Pinheiro, Wanderlei, da Silva Leite, junto com a gente também, e o Wagner está perguntando aqui, os animais de estimação, podem transmitir de uma pessoa para outra, o coronavírus? Não, não transmite, existe só um caso, de um cãozinho, não sei se foi no sul da Itália, ou se foi na China, não me lembro agora exatamente onde foi, que foi detectado o coronavírus nesse cachorro, por causa do cachorro estava esfriado e tudo, mas, ao que parece, tudo não passou, que o cachorro convivia com o dono, com o coronavírus, o coronavírus, o dono espirrou em cima do cachorro, e detectaram no pelo do cachorro, mas não é que o cachorro, tinha doença como nós, e poderia transmitir, isso não acontece. Doutor Sandro, outra pergunta que chega para a gente, a transmissão é feita pela mucosa, pelo líquido, eu encostei aqui, no Rafael, que está bem distante de mim hoje, por questão de segurança, como o senhor também, nós fizemos uma disposição aqui, de segurança, essa, o encostar no infectado, já determina que você, pode se infectar também, como é que funciona isso? É. Como funciona essa infecção, que as pessoas estão, é, lidando com o invisível. É, exatamente. o grande problema, é realmente que o coronavírus, ainda não está bem determinado, os estudos estão sendo feitos, mas ele é resistente, aliás, ele ser, é, muito fracamente, ele tem uma superfície de gordura, que ele morre fácil, com álcool, se trata graus, ele morre fácil, com gorduras, desinfetantes, anticordurantes, desinfetantes, com água, com hipoclorito de sódio, com água sanitária, mas, assim, ele consegue, sobreviver ainda, na superfície, de ambientes hospitalares, por exemplo, ter caso de computador, maçanetas, telefone celular, ele consegue, então, esse contato que você está dizendo, sim, ele pode acontecer, se, por exemplo, uma pessoa espirrar, perto de você, esse aerossol, que fica no ar, ele pode chegar no seu corpo, chegar no seu vestimento, e alguém que for abraçar você, é por isso que a gente pede, para não abraçar, nem cumprimentar, alguém que for abraçar você, está transmitindo também, o coronavírus, agora, para ficar infectado, para desenvolver a doença, você tem que passar a mão, no seu corpo, por exemplo, foi abraço, e levar na mucosa, levar para o nariz, onde ele se infecta, na boca, por exemplo. Ou nos olhos. Ou nos olhos, exato, ou nos olhos, não é o simples fato, de botar na sua roupa, e você vai se infectar, tem que ter o local de entrada. A Alessandra está perguntando aqui, as máscaras de tecido, que estão sendo comercializadas, e confeccionadas, são eficazes, contra o vírus? Elas são eficazes, para a economia, de quem está fazendo. Agora, para o coronavírus, elas são, é difícil você responder isso, porque, com certeza, são produções artesanais, você não sabe, qual é a qualidade do tecido, eu não recomendo, eu acho que preferível, eu sei que existe, a dificuldade de encontrar, nas ruas, por aí, mas, se você conseguir encontrar, a máscara, realmente, profissional, de cirúrgica, seria melhor. É, porque tem gente, que agora, já está pensando, na máscara fashion. É, ser humano, é complicado. E, como é que fica, uma situação como essa? Ser humano, é complicado, mas, não pode garantir, que você pode usar, perto de alguém, que tem coronavírus, eu, particularmente, não usaria, uma máscara doméstica, feita de pano, perto de alguém, que sabidamente, tem coronavírus, está espirrando. Agora, não usaria. Existe, existe alguns médicos, que dizem, que a máscara, ela é muito mais eficiente, para não transmitir, do que para não adquirir, é isso mesmo? É verdade. É só as pessoas, que estão com algum sintoma, de coriza, espirro, tosse, que devem usar a máscara. Exatamente, nos hospitais, essa afirmativa sua, é verdadeira, nos hospitais, para que o médico, se o paciente, que já foi identificado, com tosse, coriza, febre, dentreos musculares, alguma coisa, que possa surgir, de coronavírus, ele já é colocado máscara, na recepção, então, o médico, pode não usar máscara, quando for atender ele, se ele, eu soube, se ele já teve de máscara, o médico não precisa usar. Muito bem, estamos aqui, ao vivo, pela Rádio Câmara, e pela TV Câmara, é bom explicar, para a população, que a determinação, dos 20 vereadores, da mesa diretora, e do nosso presidente, da Câmara de Sorocaba, vereador Fernando Dini, é que todos os dispositivos, de comunicação, aqui, da Câmara de Sorocaba, estejam disponíveis, para orientação, da população, nesse momento, muito delicado, nesse momento, de pandemia, nesse momento, que nós precisamos, de orientação, da população, que nós precisamos, de conscientização, da população, porque muitos, ainda, são relutantes, em permanecer, na casa, nós sabemos, que não é fácil, permanecer em casa, não é fácil, a gente trabalhando, a gente, o grande problema nosso, que nós estamos trabalhando, as escuras, as cegas, a gente não sabe, realmente, para onde correr, não tem um tratamento, eficaz, com o coronavírus, por mais que você fale, medicamentos, por aí, não é, está complicado, porque a gente está trabalhando, nas escuras, é invisível, o micro-organismo, é invisível, você não sabe, quem está, quem não está, e a 70%, 80%, eles são assintomáticos, só transportam, e não tem sintoma nenhum, então, você não sabe, realmente, o que acontece, e, em relação, a dificuldade das pessoas, em ficarem em casa, eu acredito, eu tenho consciência, que talvez, para mim, não sei, para você, para uma boa parte da população, é fácil, ficar em casa, porque tem uma casa ampla, etc, e tal, mas o duro, é aquelas pessoas, que tem dois cômodos na casa, três, quatro, cinco filhos, apertado, e que moram com outros, familiares, telhado de zinco, eu pedia para uma pessoa, ficar dentro da casa, sem sair, não sei como vai ser, vai ser complicado, ainda temos a questão, dos moradores de rua, que realmente, os moradores de rua, também são, são portadores de doenças, assim como nós, mas eles estão expostos, né, então, a gente não sabe, realmente, como vai ficar a situação dessa. É uma situação, realmente complicada. Doutor Sandro, eu queria agradecer, eu sei que a agenda do senhor, aliás, a agenda, de todos os profissionais de saúde, diante dessa situação, está uma loucura, e o senhor, arranjou um tempo, para vir até os estúdios, aqui da Rádio Câmara, para nos elucidar, em muitos assuntos, a ideia, é que nós, intensifiquemos, essas entradas, tanto aqui na Rádio Câmara, como na TV, você que está nos assistindo, pela TV agora, nós teremos também, várias ações, ao vivo, para que a população, possa ser esclarecida, dos problemas, que essa pandemia, virá, ocasionar, na vida, de todos nós. Doutor Sandro, muito obrigado, eu gostaria das considerações, finais do senhor, com as recomendações, de ouro, para aqueles, que estão ouvindo o senhor, e para que possa, sedimentar, na cabeça, de todo mundo, e a gente possa ter, aí, um achatamento, dessa curva, e que o nosso sistema, de saúde, consiga pelo menos, atender, aqueles que, necessitarem, de um atendimento, um pouco mais incisivo. Exato, a recuperação, que eu digo, as considerações finais, é realmente, fique em casa, evite sair o máximo possível, cuidado com a estocagem, de álcool gel em casa, ou de alimentos, isso daí, tem gente que precisa, cuidado com os idosos, os idosos, realmente, devem evitar, principalmente eles, evitar sair de casa, não ir ao pronto-socorro, desnecessariamente, só vai ao pronto-socorro, quando os sintomas, de resfriado, tosse, febre, falta de ar, piorarem, principalmente falta de ar, quando houver uma piora, da falta de ar, não confundir com pânico, porque muita gente, está me ligando, está com falta de ar, mas eu identifico na hora, que realmente, é um estresse psicológico, que a pessoa está sentindo, mas, aquelas que tiveram, realmente, uma piora dos sintomas, elas devem procurar o pronto-socorro, somente esses, devem procurar o pronto-socorro, evite, porque você vai ser, contaminado o pronto-socorro, fatalmente, aqui em Sorocaba, mas, com certeza, nós temos aí, coronavírus circulando entre a gente, não detectados, por razões de logística do teste, então, isso daí, eu espero que todo mundo, se comporte direitinho, não sair de casa, e cuidado, quando você, caso você tenha que sair de casa, não sair com muitas pessoas, sair somente uma pessoa, uma pessoa só, e, tenha protocolos de entrada em casa, deixar o sapato, roupa, ir direto tomar banho, quando chega em casa, deixa para fora o sapato, roupa, e higienize o celular, o relógio, evitar, higienizar o relógio, chaves, tomar todo esse cuidado, que todo cuidado é pouco, porque nós estamos lidando com uma doença invisível. Doutor Sandro, o senhor já encerrou, mas eu preciso perguntar, diante desse seu encerramento, uma última colocação, que é, a pessoa, porque, o problema também, dessa intensificação, de toda a mídia, em torno, isso é salutar, sim, é positivo, as pessoas estão orientadas e tal, mas causa um certo pânico, uma certa histeria, daí a pessoa levanta um dia com coriza, meu Deus, já estou com o coronavírus, ou levanta com tosse, dá para saber se, por exemplo, todos estes tem que, todos estes sintomas, tem que estar agregados, para ele começar a se preocupar, ah, levantou só com uma tosse, ah, igual o senhor falou, tem muita gente, tem um companheiro aqui, na câmara, que falou, Anderson, desde ontem, eu estou meio com falta de ar, então, mas, pode ser um pânico, quer dizer, uma neurose, é uma neurose, como a gente faz, para detectar isso? Isso é impossível, isso é impossível, porque a maioria dos pacientes com coronavírus, eu já frisei aqui, 70% deles, inclusive, são assintomáticos, e outra porcentagem, volumosa ainda, são pacientes com sintomas leves, como coriza e tosse, eu acho que a preocupação maior, se não estão, você não sabe, então, como eles estão sendo evitados, daí, procurar um médico, como não há testes, para todo mundo, então, é impossível responder essa pergunta, não dá para responder, quem tem realmente, quem não tem, é por isso que gera o pânico, eu acredito que logo, logo, o Ministério da Saúde, disponibilizar milhões de testes, para a gente poder, como a OMS recomenda, não só no Brasil, mas no Muro inteiro, está tendo essa dificuldade, então, eu oriento que as pessoas que têm um alto grado de suspeição, é aquelas que tiverem realmente contato com alguém que tenha suspeita também, ou que tenha um caso confirmado, ou que viajou no exterior, ou que esteja uma febre alta, acima de 38, 39 graus, aquelas pessoas que têm tosse, realmente, a tosse geralmente é seca, pouco produtiva, dores musculares, e aquelas que tiverem fadiga respiratória, aí sim, elas devem procurar um pronto-socorro, mas saber, definitivamente, quem está com coronavírus, quem não está com coronavírus, com sintomas leves, isso daí é impossível, ninguém consegue responder essa pergunta, e a grande preocupação nossa é a seguinte, é que, exatamente por esse motivo, que as pessoas estão tossindo, ah, eu acho que estou com coronavírus, só por causa de uma tosse simples, e que realmente pode ser, realmente pode ser, é o atestado de 14 dias, a gente está sendo desfalcado, nós estamos, por exemplo, com um problema na higienização, da UPH no Aleste, que muitos de lá, estão sendo com um atestado de 14 dias, que é uma recomendação, por causa de sintomas leves, que pode haver uma suspeita, isso daí vai se agravar muito, isso vai desfalcar muito, os serviços básicos de saúde, porque qualquer coriza, qualquer coisa, o pessoal já não está indo, então, é por isso que a importância da OMS, de que todos os países disponibilizam, o quanto antes, o Brasil está fazendo isso, os Estados Unidos irem, de testes rápidos, para que a pessoa, toda a população, aquelas que tiveram sintomas, serem detectados, essa que é a importância. Muito bem, doutor Sandro, muito obrigado, por esse momento, de prestação de serviços, à comunidade de Sorocaba, além dos que o senhor já faz, no seu consultório, além dos que o senhor vai fazer, agora na linha de frente, deste combate, parabéns, obrigado, por esse gesto de humanidade, que o senhor faz. Cada um contribui de uma maneira, eu escolhi medicina, então vou trabalhar com isso, e eu tenho certeza, que aquele que fica em casa, está ajudando tanto quanto eu. Muito bem, encerramos aqui, a nossa participação, tanto pela TV Câmara, o nosso secretário, de comunicação institucional, Jean Mello, está aqui acompanhando também, estamos ao vivo, nesse momento, pela rádio e pela TV, e essa ação, vai ser intensificada, aqui, nos meios de comunicação, da Câmara de Sorocaba, portanto, você terá, estas inserções, tanto na TV, no rádio, nas nossas mídias sociais, para esclarecer a população, é uma prestação de serviços, para que todos nós juntos, lutemos contra o coronavírus. Até daqui a pouco, com mais uma live, aqui, nos nossos meios de comunicação, da Câmara Municipal de Sorocaba. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho